Vá, idioma! Boa! Tudo bem? Tudo bem? Bem, bem. Ok. Agora. Ora, o índio agora pode fazer uma piensa. Vai em Andréão. Vamos subir! Vamos subir! Vamos subir! O que é isso? Olha, não são uma experiência! O que é isso? Ah, que experiência! Oba! Estão prontos para dar um diálogo? Re! Re! Quem quiser no final, fora do tapete, tira os pés, a defesa! Eu só passo atrás! Esse, tá bom! Um passo atrás! Procura do tapete! Isso! Ok!